Música Moeda paulista feita só de alianças, feita do anel com que nosso senhor uniu na terra duas esperanças, feita dos elos imortais do amor. Quanto vale essa moeda? Vale tudo? Seu ouro eternizava um grande ideal e ela traduz o sacrifício mudo daquela eternidade de metal. Ela que vem da mão dos que se amaram, vale esse instante que não teve fim, em que dois sonhos juntos se ajoelharam quando a felicidade disse sim. Vale o que vale a união de duas vidas que riram e choraram a voz e simbolicamente desunidas vão rolar desgraçadamente sós. Vale a grande renúncia derradeira das mãos que acariciaram maternais o menino que vai para a trincheira e que talvez, talvez não volte mais. Vale mais do que vale o ouro maciço, vale a glória de amar, sorrir, chorar, lutar, vencer, morrer. Vale tudo isso que moeda alguma poderá comprar. Vale tudo isso que eu vou fazer. Vale tudo isso que eu vou fazer. Obrigado.